O meu nome é Francisco Bertoldo de Amorim. Mas conheci ele como? É como o Chico Barbeiro, né? Aqui na UNB, né? Eu cheguei aqui em 67. Eu vim através de um primeiro que já trabalhava aqui na UNB, trabalhava na fundação, né? Porque ele acabou dentro da fundação. Inclusive ele aposentou aqui na UNB, né? E ele falou que já existia barbearia aqui na UNB, né? E o barbeiro era amigo dele e eu pensei que eu ia trabalhar com esse barbeiro, aquele arrumado pra me trabalhar. E como de fato eu vim, trabalhei com ele. Não fiquei todo o tempo trabalhando só na barbearia, porque na época da Jovem Guarda eu achei que só... Os pessoal não gostavam de saber que só tinha barbulho e cabeludo na UNB naquele tempo, né? Aí eu fui trabalhar e entregar. Cheguei a ser funcionário do quadro da UNB, entendeu? Aí depois eu vi que dava. Aí eu pedi conta da UNB, né? Porque eu tive que optar ou ficar com o funcionário ou com a barbearia, né? Aí eu optei pela barbearia, aí eu pedi conta, entendeu? E tô até hoje aí, né? Nessa batalha. Não, teve um caso assim que eu achei assim interessante. Foi um dia, já era quase a hora de ir embora. Eu tava cortando cabelo de um cidadão e tinha outro esperando pra cortar, né? Aí eu tava lendo o jornal e vi uma nota lá no jornal falando da Amazônia, e que tava aí, ele falou que esse nosso exército brasileiro era um parasita, porque tinha o pessoal querendo invadir a Amazônia, o pessoal não tava fazendo nada, não sei o que dizer. Aí o rapaz falou, não, mas não é desse jeito, porque não é assim aí. Não é, porque não sei o que dizer, e esse cidadão era assessor do ministro, que era Aureliano Chávez, na AFM. Aí ele falou que... Então eu não tenho nada contra você, mas amanhã você vai ter que provar isso que você tá falando aí. Não, porque é verdade, não sei o que tem lá, coitado. Aí quando eu cheguei bem cedo, o cidadão tava em pé aí na porta, né? Entendeu? Aí você me dá o nome daquele... Você tava cortando o cabelo, o que é que ele faz, onde é que ele trabalha, Ninguém gosta, isso é mesmo, o chão. Meu trabalho aqui é cortar cabelo, né? Eu não sei, eu conheço você aqui há uns 10 anos como aluno da UNB, não sei nem, assim, seu nome, eu não sei. Eu conheço você, fulano de tal, não sei seu nome é esse, entendeu? E então, a partir de hoje, você sabe que eu sou fulano de tal, e tal, e tal. Ele era do... Diziam que era do exército, né? Ele foi a moto do exército. E assim, tinha muitos casos, assim. Quantas vezes eu cortando cabelo de aluno, havia o cara ia tocar em assuntos, assim, negócio de política, e eu dava um toquezinho nele, porque eu disse, ó, rapaz, tem gente, tudo sabe quem é que tá aí, havia pode ser um aluno meu, e pode ser polícia, tinha muita polícia infiltrada na época, né? Aqui na UNB. E sempre essas coisas, assim, só. Aí a gente não lembra de tudo. Lembra das invasões, em 68, até o exército, entrou aqui na UNB, cercou tudo aqui, toda a UNB, entendeu? Ali onde hoje é o... esse... aquele que eu perguntei ali, né? Aquilo ali ficou... parecia um campo de guerra ali. � Hans-Pηνning, nesse lugar, né? QU much agosto do ...